Vai o Kevin Ovo! Sai! Solta! Solta! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode sair! Não pode! Vai brincar com a velha! Ei! Fica quieto! Não pode! Vai fugir não! Não pode entrar! Não pode! Não pode! Levanta! 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 Não! Não! Não pode! Vai fugir! Vai fugir! Vai fugir! Vai bater! Barria! Vai! Barria a cara! Ai! Quebrar a câmera viado! Cachorro maluco! Para! Cachorro! Não! Sorriso pra câmera! Cachorro! Cachorro! Ai! Cachorro! Para! Cachorro! Para! Cachorro! Ele pegou a minha chave! Ele pegou! Cuidado, mãe! Cuidado pra não quebrar o dente dele, mãe! Cuidado, mãe! Daqui! Solta! 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 Mãe, cuidado que você é ferro! Não, não puxei, não! Pegou a minha chave, maluco! Doido, maluco! Ô, cachorro! Para de querer pôr! Eu mandei a câmera! Não morde! Não pode! Mas canguru esse cachorro! Para! Cachorro, canguru! Uma coisa ninguém pode negar! Uma festa fantasia é uma ótima chance de ver cenas que você não veria em um combate! Ah! Ele atacou a câmera! É um animal selvagem atacando! Para que você tá louco! Para! 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 Vai, vai. Que sorriso horrível que você tem. Vai, vai. Ei, cavalo, cavalo. Cavalo. Vem cá. Ai, tá com a câmera. Filha da puta. Para de atacar a câmera. Ah, atacou a câmera de novo. Cachorro até queira atacar a câmera. Até queira atacar a câmera. Cachorro maluco. Cachorro maluco. Porra que vai pegar um cachorro maluco? Cachorro maluco. Cachorro maluco. Você vai encontrar com o Robin que eu dei. Ah, me dá. Me dá. Não morde. Me dá aqui minha chave. Me dá. Me dá. Me dá isso aqui. Solta. Tá. Abre. Abre a boca. Mãe, cuidado. Manda ele abrir, Rafael. Abre a boca. Abre. 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 Tá preso no dente dele. Por isso que eu pego. Deixa eu botar essa chave longe dele. Cachorro, para. Vai tentar morder a câmera. Cachorro? Solta meu pé, hein. Cachorro. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Dá confiança aí, irmão. É. Dá confiança aí que ele não me morde. Ah, tá mordando meu irmão. Solta. Solta. Solta cachorro. Vem cá. Para. 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 Para de morder. Para. Bota cabelo nele, mãe. Bota cabelo na cara. Não. Vai puxando cabelo. É só pro rosto dele, então. É só pro rosto dele. Ah. Ah. Deu pé. Deu pé. Deu pé. Deu pé. Deu pé. Não. É o mesmo já. Não. É o mesmo já. Não.